Ai, finalmente eu consegui, eu consegui comprar as orbes mágicas dos magos, cada uma tem um tipo de poder Tem uma de fumaça, tem uma orbe de raio, de eletricidade, tem uma de veneno, velho, e tem outra de chamas Isso aqui é incrível, velho, incrível Ai, um cachorro! Meu Deus do céu, que susto, cachorro feito de aparecer um lobo Ah, mas tudo bem, né? O morcego também, que essa cidade tá mais maluca do que nunca Mas que bom que eu tô com minhas orbes aqui, que ficam pra todas Ah! Ele vai me morder! Ai, que mal! Ei, garoto Que latido feio da bexiga Oi, tudo bem? Peraí, o lobo tá falando comigo? Não, não, deve ser alguém falando comigo, deve ser alguém falando comigo, né? Não, é o lobo, não Alô, ei! Ai! De onde você é essa menina? O que vocês tão fazendo? O que é isso? Um lobo e uma menina? Ei, manda seu cachorro Eu era um mocego Eu não sou um lobo Aaaaaaah! A menina virou um mocego feio! Aaaaaah! Como é que você pode falar isso de mim? Ei, vem aqui Pronto, você tá indo? Pronto, você tá indo, garoto? Vai da sua conta, hoje eu tô indo pra casa A gente só quer falar com você Tá bom, vamos com você, ué! O lobinho virou um lobão! Para de usar isso de mim! Ai! Fique parado aí, garoto! Fique parado! Sai, sai, sai! Para! Vocês não vão conseguir, cara! A gente só quer conversar com você, só Fica tranquilo Vem aqui, garoto! Vamos ter um papinho! Pera! Pronto, tá vendo? É só fazer isso daí A gente só quer falar com você, só A gente só quer falar com você A gente vai fazer isso Parado! Ai! Parado! Parado também, criatura! Tava perto porque quis Aí você saiu da... Oxe, como é que você saiu? Eu saí porque eu sou um mago Mago? É Um mago? Play play um mago com seus pôres Eu não senti o nome nele Consegue! Usei uma op! Não! Ele usei uma op! Usei uma op! O que aconteceu? Cara, aquela op! Vem! Cadê ele? Eles nunca devem subestimar um mago Barra ninja Barra espião da morte Tá, acho que é que eles não vão me encontrar Olá! É, o que é isso? O que é isso? O que é isso o quê? O que é isso? Eu sou híbrido também Eu sou vampiro Ah... Vem cá, garoto Cadê ele? Sim, eu sou vampira Ó Vampira? Tem um pouco de sangue aqui Você quer? Um pouco? Isso é muito sangue Não é não É só um pouquinho Vai Não, 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 não. Ai, bota. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Que mora! Esse moleque, esse menino tá estranho, eu não gostei muito dele não. Eu tô ficando todo. Eu também não gostei, eu quero achar outra pessoa, não quero mais ele. Coisas sobrenaturais, aconteceu coisas sobrenaturais, as pessoas sobrenaturais. Será que ele serve? Será que ele serve? Será que ele serve? Eu acho que ele deve ser ele. Ele parece qualificado pra isso. Nada de me cheira! Olha que eu vou tacar isso aqui. Que é ele? Não sei, né, ele não me cheira muito bem, não. É o cara da bomba que eu tô na mão, ó, a orb. Sai, que testa o meu sangue, o que? Tá doida, maluca? Deixa eu ver se é o negativo, se foi a mão. Se você tentar, se você tentar, coincidente, coisa em mil, joga essa orb em raio em você. Ah, não tem problema, eu me engenheiro, não tem problema. Vem, 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 fica. Não, ela quer morrer. É a criatura. Ai, me mordeu! Ah, eu também quero. Sai, maluca! Vem, kiddos! Ai, o Jesus, me mordeu. Ai, aquele lobo quase recuou um pedaço do meu braço. Misericóndio! Não, ele me mordeu... Que e você? VENENO! Morra! Morra! Sempre você tem me mordido. É que eu tô tonto. É que você me mordeu. Ai, pronto. Me mordeu de novo! O sangue dele é bom. Eu tô tonto. Eu não tô bem. Eu não tô bem. Deu pra ver que ele não tá bem. Ela me mordeu e agora eu mordeu. Meu Deus, que enrolação. Ai, que mordeu de novo. Ei, minha mão tá peluda. Que coisa? Agora o cheiro tá bom. Tá bom o cheiro dele. Que que é isso? Garoto, vem aqui. Antes disso, você tem que tomar isso aqui. Ai! Que isso, criatura? Sai. Parou, hein? Eu trouxe aqui de reserva pra você. Pode pegar. Sai daqui. Afasta. Afasta. Você vai me matar! Sai! Tomara que... Cachorrinha! Cachorrinha! Eita! Tem tudo! Cachorrinha! Cachorrinha! Droga, eu não consigo pegar. Poderes de vampiros sendo liberados! Eu vou ficar lá. De você eu não encosto mais, não. Cachorrinha! Ah... Olha... Cachorrinha! Peguei! 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 Poderes de lobisomem sendo liberados! Você tá fazendo? Poderes de lobisomem sendo liberados? Cadê? O que você tá fazendo, criatura? Ah... Você não vai conseguir... Eu acho que ele tá bem. Não, acho que ele tá bem, não. Olha... Eu sou o lobisomem híbrido! Ah! Tô cego! O que aconteceu? Tá cego? Tô cego! Eu sou muito forte. O que você tá fazendo, garoto? Já se transformou e deu. Agora vem com a gente. Não, eu vou com vocês. Vamos embora. Vamos transformar essa família também. Não vou! Pra você não ficar sozinho. Não! Você tem que obedecer a gente agora. Ai, já que você não vai vir. Obedecer por quê? Eu obedeceria, me fala. Ficar preso. Porque sim. Fala por que eu tenho que respeitar vocês. Porque a gente é maior... Fala por que eu tenho que respeitar vocês. É... Eu... Eu não vou respeitar vocês coisa nenhuma. Meu Deus, que horror! Eu acho que você não é mais o Alfa, não. Acho que eu sou. Nenhum dos dois será. É, tá achando que é aquele. Eu sou... Cadê você? Eu sou o mais poderoso dos vampiros de toda a história da humanidade. Que isso? Já chegou e já quer entrar na janela. Já é. Cadê? Cadê você? Vem aqui, vem. Vamos brigar então. Vamos brigar então. Vamos brigar então. Vamos brigar. Vamos brigar então. Vai pro fight. Vai pro fight. Vem pro fight. Gente, eu não sou fã de brigas. Pode brigar vocês dois aí. Vem. 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 O que aconteceu? Ele... Eu tava de mocego. Não, ele não veio. Ele não veio. Eu só teleportei ele pra um lugar, entendeu? Eu estava de mocego. Eu estava de mocego. Essa luta não valeu. Não valeu? Agora essa luta vai valer. Eu achei ele fraco. Agora essa luta vai valer. Vem, você tava de lobisomem. Eu não tô mais de mocego. Ah! Não, não, não. Vem cá. Não. Vem cá, lobinho. Lobinho. Não, não. Batei, ó. Sai, sai, sai. Ó, calma. Vamos conversar, entendeu? Não era a minha intenção. Não era a minha intenção transformar você desse jeito. Era você esse que... Toma também, miserável. Vai querer morder eu, vai. Virei um louco. O que você fez comigo? Eu perdi meus poderes. Olha só que pena. Agora eu tô mais uma criatura e sua lei de quem você acha que você é. Sai daqui. Você tocou em mim. Toquei! Você tocou em mim? Eu fui embora. Ai, você foi mais pra nada! Vem cá. Ai, é? Ai, é quem você é que você é. Ai, de você eu não fico perto. Lou, lou, lou. Venha, venha. Você acha que pode... Não! Não, não, não. Não faz isso não. Por favor. Cadê a vampirinha? Sumi, fui embora. Não, não. Não, não. Como você sabe que é eu? Não tem muitos bocegos aqui nessa região. Só tem um bocego aqui em outro lugar. Como eu? Não vai saber que é você. Ai, sai daqui. Vem embora. Não, para. Vem. 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 Você tá querendo bater ainda, cara? Precisa ser forte mesmo, vem. Vem. E aí, galera. Eu sou o líder de vocês agora. Venham. Vem. Vem. Ou que? Se não me obedecerá. Eu não quero ir com você, não. Porque eu queria. Você tenta morder meu sangue. Você subiu meu sangue e agora você morre também, miserável. Cadê você, ô menininho? Mesmo sem virar pra cura você. Lobinho. O que aconteceu comigo? O que você fez? A voz do Lobinho me finou? Você tirou todo meu poder. Cada vez que eu mato você, eu consigo mais seu poder. Eu era um alfa. Agora se eu criei um lobo, não falo para quê? Vem. Vem cá. Eu vou te mostrar o poder de um híbrido. Vem cá, vem cá. Não, eu não vou fazer. Deixa eu ir embora. Cadê a sua amiguinha? Aconteceu. Vai me servir ou não? Vai me servir ou não, garoto? Vai me servir ou não? Eu devo um pouco dos seus poderes se você vir me servir. Porque a voz dele tá assim. Porque ele tá fraco. Eu posso pegar o sangue dele? Toma, toma um pouquinho de poder. Toma. Agora come carne. Vou melhorar. Venham, venham. Vou criar meu próprio castelo. O castelo do Alucard. Obrigado. Porque eu sou o Alucard. Me chamei de Alucard. Alucard, obrigado. Alucard. Exato, exato. É ao contrário de Conde Draco. Vou fugir. Hã? O quê? Não, vou seguir você pra sempre. Ah, sim, sua inútil. Se você fugir, eu posso achar outra que nem você. Que inútil! Assim como você também é o seu inútil. Agora eu prefiro poder. Adeus. Então, vocês são substituíveis. Ah, é? Então tá, tchau. Tchau, vocês são substituíveis. Mas assim, não se arrependa depois de não estar no melhor clã de todos. Entendeu? Eu vou roubar seu poder ainda, Renate. Vai o quê? Peraí, volte aqui. Vamos conversar. Ah, eu não fiz nada por bem. Eu gostei mais de você. Vem aqui, amigo. Nossa, deixa de ser falso, garoto. Você é muito falso. Agora vamos. Já decidi qual vai ser meu castelo. Esse daqui da frente. Achei ele maravilhoso, bem completinho. Dá pra gente viver aqui bem. Vem logo! Cadê vocês? Você vai estar sozinho aí. Eu tô indo embora. Ah, é? Vocês são substituíveis. Eu vou achar novos subordinados que vão fazer tudo o que eu pedir. E troca disso, darei poder pra eles. Não quero mais vocês. Tô nem aí. Agora darei novos poderes pra meus novos subordinados. E esse aqui será o castelo do Alucard. Tchau. Tchau.